A gente perde tempo e solta, a gente vai precisar, a gente vai precisar E não achar bonito, não ter filhos, só Uma tarde se calada Trabalha pra comprar coisa supércula, rapaz E vive de acordo com a época E vive de acordo com a época Eu vou da cultura inútil, da interação do povo Corre bom, nascem poucos, muitos poucos A gente perde sua vontade própria, tem a vontade dos outros Um ator, mentiroso Vende o corpo, vende a alma, pra poder ficar famoso O de homem, vai mudando Nossa, bicha! Os antarão, os verdadeiros guerreiros que pairavam sobre a terra Língua dos bravos e simulares, sabe? Viver de aparência Valeu! Mais uma vez, valeu, a positividade e a energia, galera Meu nome!